Oi gente, a manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro foicou muito abaixo da expectativa que eles mesmos tinham para o evento. Eles esperavam ali mais de 100 mil pessoas e não chegou a isso não. Esse vídeo aqui da TV 247 fala um pouco sobre o que foi a manifestação e eu quero mostrar o vídeo e reagir junto com vocês porque tem aquelas falas típicas do neofascismo ou do fascismo eterno, como diria Humberto Eco, que povoaram a manifestação mais do que multidões que eles esperavam ter por lá. Vamos ver e comentar. Esta é uma imagem congelada da TV Globo do ato de Silas Malafaia e Jair Bolsonaro neste domingo no Rio. Naquele momento, 11 horas e 33 minutos, Bolsonaro discursava. A manifestação estava, portanto, em seu auge. Não dá para dizer que flopou absurdamente, claro que não. Atrair tanta gente num domingo em Copacabana é sim certo sinal de força política, principalmente em se tratando de um ex-presidente que não conseguiu se reeleger e que não consegue citar uma única obra de seu governo. Mas é inequívoco afirmar que o movimento bolsonarista parece ter perdido força. Não foi aquela multidão que muitos imaginavam, principalmente os bolsonaristas, que chegaram a prever a maior manifestação política da história carioca. Menos, gente. Muito menos. É a expectativa que eles projetaram para cima dessa manifestação. E a realidade do tamanho do bolsonarismo hoje são coisas bem diferentes. muito diferentes, né? Eles projetam uma coisa muito maior do que é o fato, do que é o que eles têm. E eles têm ainda poder político? Eles ainda têm uma certa relevância política? Tem. Seria tolice dizer que são completamente irrelevantes, mas não têm, nem de longe, o tamanho que acreditam ter. Aliás, falar em projeção de arrogância, veremos uma fala do Nicolas Ferreira que é realmente ridícula. Mas vamos analisar. A queda brutal do público em comparação com o ato em São Paulo não deixa de surpreender em face do apoio que o bolsonarismo recebeu da grande mídia nos últimos dias. Nos tais Twitter Files, editoriais da Folha, do Estado de São Paulo, do Globo, passaram a escolher o lado do bilionário Elon Musk, apontando exageros nas ações do ministro Alexandre de Moraes, ainda que não citassem onde especificamente Moraes estaria exagerando. É importante ficar de olho na mídia corporativa e como ela abraçou esse discurso que Moraes estaria censurando, quando na verdade a gente sabe que Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal fez cumprir a lei. Fez cumprir a lei, não tem exagero nenhum. Esse discurso aí é muito curioso porque esse povo que diz que está defendendo liberdade de expressão era o mesmo pessoal que estava armando, no caso dos bolsonaristas e o Bolsonaro, um golpe de Estado, inclusive com algo já confirmado por dois generais do Exército. Mas enfim, vamos seguir. Aliás, no Twitter, ou no X de Elon Musk, a palavra flopou foi para o topo dos assuntos mais comentados. O mestre em geopolítica Vinícius Betiol comentou. Muito triste ao perceber que a manifestação flopou, Nicolas Ferreira diz para as velhinhas de Copacabana que o Brasil não precisa de mais projetos de lei, que precisa de mais homens com testosterona. Este país não precisa de mais projetos de lei, este país não precisa mais de emenda, este país precisa de homens com testosterona. Essa fala do Nicolas, homens com testosterona, homens, tem uma dimensão importante do ponto de vista fascista, porque se vocês forem ler, e eu recomendo a leitura, do fascismo eterno, do Humberto Eco, escritor de romances, mas que também fazia análise política, ele diz que uma das características do fascismo é justamente o machismo. É uma ênfase muito grande no papel masculino, o papel dos homens. E não são qualquer papel masculino. É a ideia do papel masculino com o uso de violência, com a masculinidade, digamos assim, agressiva, que faz o discurso da agressividade e o discurso da violência, das armas. E é curioso ler hoje o texto já clássico do Humberto Eco, e ver como a reprodução chucra e tosca do bolsonarismo exatamente expõe, demonstra essas características claras do fascismo aqui no Brasil. E aí quando a gente diz que isso é fascismo, eles se sentem ofendidos, dizem que a gente está exagerando e tal. Quando eles mostram as características bem na nossa cara. Mas enfim. É isso que os países precisam. Esta aqui é a Zoe Martínez, a cubana que virou ativista da extrema-direita na Jovem Pan. Quem aí lembra da primeira vez que usou o papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. João César de Castro Rocha, professor da UERJ e especialista em redes sociais, sintetiza o movimento bolsonarista de hoje no Rio. Copacabana, Rua Bolívar, esquina do balanque. Bolsonaro discursa. Seria delírio afirmar que flopou, mas delírio maior será considerar a manifestação um êxito. Estou na esquina. Avaliem o tamanho da manifestação. Bolsonaro, com medo claro até agora, só fala dos acertos de seu governo. Para empolgar a militância, terá de atacar o STF. Terá coragem. Os acertos de seu governo não têm qualquer qualificação profissional de mortos ou não tem a moral também. Com o Tassi de Freire, nós sofremos bola privada de 4 mil e 100 quilômetros e a ferrovia não te soa. Com o Tassi de Freire, nós sofremos bola privada de 4 mil e 100 quilômetros e a ferrovia não te soa. Avaliem o Tassi de Freire, nós estamos no Tassi de Freire, nós estamos no Tassi de Freire. tá parecendo que esse pessoal foi, tava querendo, curtiu o evento, assim, comer na rua alguma coisa e tal. Parecia não ter nenhuma relação com... Olha o comportamento das pessoas, chega a ser curioso, mas enfim. Pedro Rousseff, o sobrinho da Dilma, que é muito ativo nas redes, comentou anexando o vídeo. Bolsonaro e companhia ficaram três semanas organizando o, abre aspas, maior ato que o Brasil já viu. Fecha aspas. Resultado? Flopou de novo. É, dizer que flopou, a meu ver, é correto mediante as expectativas. As expectativas que eles criaram e a realidade, não é exagero dizer que flopou diante disso, né? Enfim. Enrico Barbosa, o golpe fracassou. Ato pró-Bolsonaro, flopou em Copacabana. Silas Malafaia gastou quatro milhões de reais para encher um quarteirão. Deixe a sua risada. Para não encher um quarteirão. É pequeno reparo. O perfil esquerda-libre também se valeu de captura das imagens aéreas da Globo e concluiu. A narrativa de que a manifestação em Copacabana tinha sido um sucesso foi facilmente desmitida pela Globo, que mostrou as imagens aéreas. Jair Messias Bolsonaro não consegue mobilizar mais ninguém, nem com a ajuda do Silas Malafaia. É, gente. Agora, é curioso pensar o seguinte. Eles estão querendo manter a militância bolsonarista de extrema direita ativada? Eu acredito que, claramente, pelo medo das consequências políticas de uma prisão do Bolsonaro. As investigações estão encaminhando. Estão caminhando. A chance do Bolsonaro ser preso é absolutamente evidente. É uma coisa que já está na agenda, digamos assim, da Polícia Federal. O nome dele faz parte, claramente, de várias investigações. E a extrema direita pelo mundo, a internacional, e é por isso que o Musk entrou na jogada, está com muito medo do Bolsonaro ser preso. E como isso vai repercutir no movimento da internacional fascista, dessa extrema direita transnacional. E é por isso que eles estão tão preocupados e atuando tanto junto à questão brasileira. Porque aqui, diferentemente de outros lugares, o líder da extrema direita, o principal líder que chegou a ser presidente, pode não só ficar inelegível duas vezes, como ele já está, mas pode efetivamente ser preso. O que seria um golpe duríssimo para essa extrema direita. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe, vira membro ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.